O Senhorio de Cristo, agora, na continuação é o poder da mensagem do Senhorio de Cristo, presta atenção, o poder da mensagem do Senhorio de Cristo, todos encontraram, vamos estarmos de pé, só para descansar, todos encontraram, amém? Pelo que também, Deus o exaltou, sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua confessa, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, repita comigo, um, dois, três, só, que Jesus Cristo, vamos lá, um, dois, três, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, vamos orar, Pai, obrigado, pelo teu amor, tua graça, teu carinho, eu te louvo Senhor, eu te amo, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, e aqui dentro, não tem convidado, só tem a noiva, e eu te louvo Senhor, pelo teu carinho e a tua graça, te amamos e te adoramos, Senhor abre o nosso entendimento, e glorifica teu nome, nas nossas vidas, na tua noiva, em nome de Jesus, quantos podem ser, amém? Obrigado querido, podeis assentar-se. O que nós estamos dando início hoje, não início, é continuação, sobre o Senhor e o de Cristo, nós estamos falando agora do poder da mensagem, ou seja, se quanto mais rápido, eu entendo, mais rápido, eu tomo posse, sim ou não? Quanto mais, melhor eu aprendo, uma matéria, melhor eu vou me sair dela, entendeu? E aprovado. Então, eu preciso, eu, você e nós, reconhecermos o Senhor e o de Cristo. Quando nós reconhecemos que há poder, no nome de Jesus, e que Jesus é o Senhor, aquilo, olha aqui para mim, aquilo que poderia parecer que estava demorando, vai chegar mais rápido. Porque tu reconhece, o Senhorinho de Cristo, não é verdade? Porque é muito mais fácil, eu chegar e dizer, olha, eu conheço, Genilson Mota, é isso, e aí a gente já conhece, agora, se eu ficar só de lanche, rapaz, eu lembro, eu lembro dele, em algum lugar, assim, Elvis Presley, não, não é não, parece até que é, o que significa? Você fica, será que, não, é artista? Não, jogador de futebol? Não, você está me entendendo o que eu estou falando? Eu estou trazendo numa mente nossa, agora, quando tu diz, por exemplo, qual foi a benção? O que fez João ser João? Quando ele está batizando, ele está batizando, ele, ele nunca tinha visto, mas ele reconhecia. Quando ele olha, ele para tudo e diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pronto, meu irmão, e Jesus veio aonde? Na direção dele, porque quando você reconhece o Senhorinho de Cristo, ele vem para a tua direção, meu irmão. Você tem aquilo que você respeita, você honra, aquilo é atraído para você. O Senhorinho de Cristo é algo que nós temos que entender, e a Bíblia diz que, também Deus o exaltou. Ou seja, ei, nós não estamos falando de qualquer entidade, não, nós estamos falando da divindade. Suprema, que é o nosso Deus. Deus, deu a Ele, primeiro o exaltou de sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre, 100% dos joelhos. Não tem rico, não tem pobre, não tem rainha, não tem rei, todos se dobrem os joelhos, tanto no céu, na terra, como debaixo da terra. Tem que respeitar o Senhorinho de Cristo. Quando nós entendemos sobre o Senhorinho de Cristo, é como mel. Mel chama-se revelação. A Bíblia diz que quando Jonathan pegou um pouco de mel e botou dentro da boca, ela diz, os meus olhos se abriram. E quando nossos olhos se abrem, querido, tu enxerga melhor, enxerga distante, enxerga mais longe. Então, quer dizer, quando eu reconheço meus olhos... Ele é reconhecido. Eu estava assistindo um pouquinho, que vim hoje, mas assistindo um pouquinho da mensagem de domingo. Uau, que maravilha. Quantos aqui foram abençoados? Quantos disse amém? Ei, pergunta para quem está do teu lado. Noiva ou convidado? Aí, 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 aí. Você tem cara de noiva. Esse aqui é o problema. Então, o que faz a igreja ser igreja? Olha aqui, olha aqui. O que faz a igreja ser noiva? Não é ele estar sentado como convidado. Não é porque ele gosta. Não é porque ele sabe que vai ter um banquetezinho, uma festa. É quando ele reconhece. E a única forma de... Ai, gostei. Essa palavra foi forte mesmo. Achei fantástico. Eu louvo a Deus. Olha, quer ver uma coisa que eu gosto como pastor? É igreja alimentada. Amém. Alimentou. Oh, eu fico feliz. Eu fico feliz porque é a bênção de Deus. Mas a única forma de você ser noiva é quando você reconhece quem é teu noivo. Porque senão não é noiva. Não é verdade? Senão não é noiva. Agora, quando você reconhece quem é teu noivo, você é noiva. Assim é a igreja. O Senhor e o de Cristo. Ai, Jesus. Deixa eu ir embora porque isso aqui é raiz. Me consome. Só para a gente dar uma segura. A Bíblia diz que Jesus recebeu o poder. O Senhor e o de Cristo é tão forte. Esse Jesus que eu e você servimos é tão forte. O Senhor e o de Ele é tão tremendo. Que já diz e registra na palavra. Que ele... Que veio algo que me... Que fala comigo demasiadamente. É Jesus Cristo saber que vai morrer. Ele morre, mas ressuscita pelo seu próprio poder. Rapaz, você sabe lá o que é não depender de ninguém. E ele ressuscita. E a Bíblia diz que o Senhor e o dele é tão grande. O nome que foi dado foi de sobremaneira. Que... E todos os joelhos se dobrará. E todos nos céus, na terra. E debaixo da terra. Meu irmão, olha aqui para mim. Se... Deixa... Deixa eu... Ai. Meu Deus do céu. Eu só tenho um problema. Eu tenho que... Eu estou falando assim. Eu tenho que aprender. Porque, às vezes, um versículo me garra. E eu vou espremendo ele assim. Não é que eu vou espremendo. Deus vai espremendo. Aquela laranjinha está bom. Aquele suquinho está bom. E eu não quero sair dali. Só para me sair desse. Só para a gente terminar. Olha o... Eu preciso passar para vocês. Desde a primeira aula. Quem é o Jesus que a gente serve? Porque quanto mais rápido você souber que ele é o senhorio. Ele é o senhor. Você será mais abençoada. Como noiva. Como vida. Jesus tem um poder tão grande. A Bíblia diz que todo joelho... Olha só. Joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. E aí? Diz para mim. Quando Jesus desceu lá embaixo. Para pegar a chave. Você acha que ele... Me dá a chave. Me dá a chave. Não vou dar não. Me dá a chave. Não, não, não. Me dá a chave. Todo joelho. Até o do demônio. Me dá a chave. Até o diabo tem que se dobrar. Alguém pode dar a glória a Deus? Antes o senhor... Até o diabo tem que dobrar. Aleluia! Efésios capítulo de número 1, 20 ao 22. Aí, pastor bem. Isso aqui, rapaz. Isso aqui está parecendo aquele... Aqueles docinhos que a gente põe na boca e não quer que acabe mais. Efésios capítulo 1, versículo 20. Do 20 ao 22. Efésios. Um cara das Efésios. Capítulo 1. Versículo 20, 21 e 22. Olha só. Olha só o que que diz. Todos encontraram? Que manifestou... Um momentinho só. Efésios. Eu estou tendo um... Não é que eu estou olhando ali o... Estou tendo... O meu está assim, olha. Que manifestou em Cristo. Fazendo o assentar, era isso? Fazendo o assentar, a sua direita, nos lugares celestiais, acima de... É isso que você tem? Acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome, que se possa referir. Não só no presente século, mas em 2015. E pôs todas as coisas, e também em 2015, debaixo dos seus pés. Ou seja, aqui... Deus tem domínio. Desde lá de trás, até hoje, sobre aquilo que te incomoda, está debaixo do pé dele. Ai meu Deus do céu. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser, oh cabeça, sobre todas as coisas, os deu a... Diga para quem está te olhando, Deus te deu como cabeça, meu irmão. Deus como cauda, não. Foi cauda, não. Cabeça, cabeça, cabeça. Sabe qual é o grande problema? O problema é que muitas das vezes nós nos fazemos dos religiosos tão tremendamente, que esquecemos o poder do Jesus que nós servemos. É verdade. Quando, na verdade, nos nossos piores momentos, é o momento de nós crermos. E reconhecer que Ele é Senhor. E Ele, sendo Senhor, Ele tem todo o poder e domínio. E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça, sobre todas as coisas, os deu a igreja. Ou seja, olha aqui. Deus deu Jesus para ser o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ei, então se o meu Senhor é o cabeça da igreja, não é nós que vamos ter sentimentos de cauda. Por que eu vou ter... É isso, gente. É isso que falta de aprendizado nas nossas vidas. Reconhecer quem somos nós em Cristo. Amém? Quem somos nós em Cristo. Por exemplo, quando eu reconheço quem é o meu pai, eu reconheço, as coisas são muito mais fáceis. Quer ver uma coisa que eu acho interessante? É quando eu, às vezes a gente está sentado ou num restaurante, ou até mesmo numa churrascaria. Eu estou sentado com a minha esposa e as minhas filhas. Então, vamos aqui dar uma representação. É o pai, claro, com seus filhos. Deus, com a sua igreja. Sim ou não? Você tem que ver as minhas filhas como elas fazem. Você pensa que ela chega na mesa e diz assim. Olá, meu senhor pai. Se elas fizerem isso, eu vou falar assim. What? Mas quando ela chega e ela simplesmente, a gente se assenta. Quando chega, ô pai! Beija, me abraça, eu abraço minhas filhas. A minha filha chega e diz assim. Pai, pai, coça minhas costas. Eu acho isso maravilhoso. Só um filho tem intimidade. Com seu pai. O senhorinho de Cristo é tão grande que te dá intimidade com ele. Aquela amizade. E ele, eu coço, e coço, e coço. E eu gosto disso. Eu gosto disso. Por quê? Porque isso é intimidade. Quer ver outra coisa que acontece? Eu acho que acontece na sua casa também. Acontece na minha. Questão de filhos. Eu estou comendo assim e a minha filha chega e mete o garfo dela no meu prato. Acontece isso lá, né Bianca? Aham. Não é verdade? Aí vai lá no meu prato. Você pensa o que eu digo. É isso, menina. Essa é a minha comida. Não, querido. Essa é a nossa comida. Eu fico tão feliz que ela está pegando uma carne do papai. Isso significa eu tenho amizade com o meu pai. E se eu tenho amizade com o meu pai, eu tenho acesso ao prato dele. Eu tenho acesso ao colo dele. Eu tenho acesso a... Alguém dá um aplauso a Jesus. Não. Quando eu reconheço o senhorinho do meu Cristo, eu tenho amizade com ele. Amém. É isso. É ruim de eu chegar e dizer. Oh Deus. Plenipotenciário. Onipotenticíssimo. Eu acho que... Eu acho que... Se eu ficar falando assim... Eu vou fazer. Você está com um problema? Qual é o problema? Você está doente? Não é... Nenhum pai precisa disso. O pai gosta que... Até Jesus disse... Oh. Eu vou dizer para vocês. Os 12 discípulos. Ele disse... Deixa eu dizer para vocês como é que vocês têm que orar. Por quê? Porque eu conheço o meu pai. Eu sei o que mexe no coração dele. Eu sei o que amolece o coração dele. Se vocês verdadeiramente falar de coração, dizer assim... Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Quando você respeita teu pai, o bolso dele é teu. Quando você respeita teu pai, as bênçãos dele é teu. Quando você respeita o teu pai, a herança dele pertence a você. Eu achei tão interessante que o Manny... Manny é o pelutito. Ele é pequenininho. Olha, eu tenho certeza que pelute... Olá, pelute. Eu como está? Bendicione, hijo. Um beijo. Porque eu tenho certeza. Eles assistem todo o nosso escudo. Então, ele é pequeno. Então, de vez em quando... Ele diz que é o meu segurança também. Quando eu vou lá, ele é o meu segurança. E ele é bem fortezinho. E tem... E ele diz... Ele dizia... Pai, olha meio quadrito. Quer dizer, olha... Como ele dizia assim... Eu estou com o estômago meio tanque. E o tanque dele está cheio. Bem cheio. Uma trouxinha pequena, mas tem. Mas o interessante... Foi que o pai dele ficou conosco. Nos pegou na segunda, ficou na terça, ficou na quarta, na quinta. E ele dizia... Pai... Pai... Quando é que você vem me buscar? Ele diz... Não se preocupe, meu filho. Eu vou te empanhar. Você sabe que papai está cuidando do pastor Wagner, do Daniel. Mas eu vou te empanhar. Aí ele pegou no sábado. Ficou com ele sábado. Ficou com ele domingo. E diz... Olha, quando eu for para Porto Plata, na segunda, eu vou levar você. Ele ficou todo contente, porque não ia à escola. Ia ficar com o pai dele o dia inteiro. Mas eu prestei atenção no que o pai falou. Ele disse... Você sabe por que papai vai te levar? Porque você se comportou bem. É bom saber isso. Eu só quero que tu saiba por que eu estou te levando. Eu estou te levando, porque você se comportou bem. É por isso que também se não tivesse comportado, você não ia. Assim é nosso Deus. Quando a gente se comporta bem. Ele nos leva. Ele nos abençoa. Então, o Senhorio de Cristo. Ele... Ele faz... Ele foi... Deus o fez ele se assentar em lugares celestiais. E ele... E ele é o cabeça da igreja. Deus o fez cabeça da igreja. E se... Volto a dizer. E se meu Deus... Se o meu Cristo... O nosso Cristo... É o cabeça da igreja... Nós não somos o carro da minha mão. Aí, às vezes, a gente diz assim, pastor, como eu queria amar mais a Cristo. Meu querido, começa. Tudo começa querendo. Quantos dias em amém? Jesus aparece para um homem e diz assim... Olha, eu estou com um problema assim, assim, assim. Assim, assim. Meu filho, acontece isso. Ele se joga na água. Ele se afoga. Ele se joga do fogo. E... E ele diz... Você pode fazer alguma coisa? Jesus disse... Poder? Eu posso. Agora, você tem fé? Esse é o grande problema. Jesus pode fazer tudo. Mas nós temos fé. Ou nós só temos fé de coisas presentes? É, eu tenho fé. Claro que eu tenho fé. Claro que eu tenho fé. Claro. Claro que eu tenho fé. O Genilson vai aparecer aí. Eu devo 20 dólares a ele. Não. Olha o Genilson aí. Está aí, Genilson. Está aqui os 20 dólares que eu te devo. Devolve-me depois, tá? Mas a questão desse é o seguinte. Quando eu devo 20 dólares por Genilson, eu não tenho nada. E eu quero pagar ele. Eu devo a ele. E agora? Então, esse é o problema da igreja. Às vezes nós cremos quando nós temos na mão. E não cremos. Ou duvidamos quando não temos na mão. Eu digo, caramba. Porque a nossa fé, a gente só se pega no possível. No visível. E agora no invisível. Quando você não vê. É esse que entra o Senhor e o de Cristo. Aí é que você serve. Quem você serve? Quem você serve no momento das tuas provas. E aí é que ele vai entrar. E vai dizer para você. Sabe? Que ele está contigo. Então, você vai se sentir e vai dizer assim. Jesus, agora é o Senhor. A partir daqui eu não tenho como dar mais nenhum passo. Mas, todavia, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu não quero entrar nisso, mas, em muito tempo. Mas, a minha mãe, ela tinha uma intimidade com Deus. Uau! Para mim, eu estou tentando passar isso cada dia. Para minhas filhas, você sabia disso? E faça uma coisa, faça um favor. Marque seus filhos. Marque seus filhos. Marque seu esposo. Marque sua esposa com coisas boas, firmes. Porque a minha mãe marcava com coisas firmes. Minha mãe é, para mim, o maior exemplo. O modelo de crente, para mim, chama-se minha mãe. Nem meu pastor era meu modelo de crente. Aí, diz, o que é isso, pastor? Pergunta assim, por que, pastor? Porque eu não morava com ele. Respeitava ele como um homem de Deus. Ele era o modelo, para mim, como um homem de Deus. Um pregador, um pastor. Agora, com aquele cotidiano, todo dia. Uma mulher que nunca falou um palavrão. E uma vez, ela disse, tinha vontade. Uma vez, ela, meu irmão, meu irmão encheu a paciência dela, o mais velho. E ela, olha, eu vou falar um palavrão, hein? Mas não falou. Sabe o que é isso que é lindo? Até nos momentos de tentação, eu aprendi com a minha mãe. Querer. Mas é melhor não fazer. Poder, até poder. Então, você vai ter que entender o Senhor e o de Cristo. Então, quando você tem o Senhor e Salvador, você conversa com Ele. Você tem intimidade com Ele. E Ele tem intimidade. O que é que eu quero dizer sobre mamãe? Deus usava a minha mãe tremendamente. Uma vez, minha mãe, na área da visão, na área de revelação. Tinha irmãs da igreja que diziam assim, você não sonhou comigo não, irmã Carmen? Ela dizia, não, sonhei não. Porque se mamãe sonhasse... Arita, amiga da minha mãe. Arita, eu não sei, Arita. Eu vi você trabalhando com... Eu vi assim você trabalhando com... Se eu não me engano, com roupas. Ela disse, não, Carmen. Meu negócio é plástico. Ela disse, eu sei, é, mas eu vi. Você trabalhando com roupa. Não deu pouco tempo. Ela começou a entrar no negócio das roupas. Era assim a minha mãe. Minha mãe chegava e disse assim, eu, testemunha. Levantou de manhã cedinho. E disse, eu tive um sonho hoje. Eu sonhei que descia um caixão aqui, ó. E estava vendo aqui no terceiro andar. Eu morava no terceiro andar. Eu ouvi minha mãe falar e saí para fora para brincar. Brincar no bom sentido. Eu já devia ter uns 15, 16 anos. Mas a gente brinca. Quando eu saí lá para fora, eu vi a vizinha descendo. A vizinha descendo do andar de cima para o andar de baixo. Bateu na porta do lado, que era o 307. E disse, dona Imbrandina, sim. Recebi, desculpa, mas... Aí eu vi, dona Imbrandina só abriu um tantinho assim, porque era bem de manhã. E ela disse, recebeu e agora, dona Imbrandina, desculpe. Recebi uma notícia do hospital para lhe avisar que seu marido faleceu. Minutos depois. Então, o que você quer dizer com isso, pastor? Quando a gente tem Jesus como Senhor. Ele passa os segredos dele para a gente. Ele diz para você o que vai... Ele diz, como eu posso ocultar alguma coisa de Abraão, meu amigo? É por isso, pastor. Como é que é esse negócio de revelação? Amizade do Senhorio com o seu povo. Você, talvez... Ai, eu queria. Quer? Reconheça Jesus. Não, pastor. Eu já aceitei Jesus. Ai, legal. E ele tem Senhorio da sua vida. Ele é Senhor sobre a tua casa. Ele é Senhor sobre o teu casamento. Ele é Senhor sobre a tua finança. Ele é Senhor sobre os teus desejos. Ele é Senhor nos teus momentos difíceis. Ele é Senhor. É isso que nós estamos ensinando. É isso que nós estamos ensinando. Senhorio de Cristo. Como eu gostaria de ter aprendido, Bianca, isso. Lá atrás, eu acho que eu seria uma melhor pessoa hoje. Eu poderia ter sido abençoado há muito mais tempo. É verdade ou não é? Porque quem aprende a acender a luz mais rápido, sai do escuro mais rápido. É verdade ou não é? Então, agora só para terminar o outro lado da minha mãe. Minha mãe estava falando comigo. Ela estava dentro do ônibus. E, de repente, ela tinha problema de falta de ar. Tinha problema de falta de ar. Aí ela disse que o ônibus abriu a porta. E o ônibus andou e abriu a porta da traseira. Aí aquele ventinho entrou dentro do ônibus. E ela disse... Aí o ônibus fechou a porta. Ela disse... Ai, Jesus. Aquele ventinho estava tão gostoso. Ah, Jesus. Se tu pudesse abrir essa porta. A porta fez assim... Abriu de novo. Por que? Não sei. Ninguém avisou. Não tinha passageiro. O ônibus está andando. E o ônibus foi até a mamãe soltar de porta aberta. Repita comigo. Senhorio... Senhorio... De Cristo... Me dá acesso... Ao meu Cristo. Alguém pode dizer amém? Olha para mim, meu lindo, minha linda princesa, príncipe do Senhor. Ame-o mais rápido e desfrute o mais rápido. Ai, 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 ai. Agora, olha só. A ascensão de Jesus Cristo ao céu, não apenas garante que a igreja tem um mediador como aquele que intervém. Mas também que o universo tem um Senhor e juiz. Ou seja, nós precisamos entender que Jesus não é somente Senhor. Mas também ele é... Não, perdão. Jesus... Um... Deixa eu recapitular. É isso que eu quero que vocês entendam. Tem gente que só tem Jesus como salvador. Mas não tem ele como Senhor. Você sabia disso? Ah, Jesus Cristo é meu salvador. É por isso que eu aproveito a ministração do pastor Bengu. Aí a igreja está cheia de convidados. Tudo salvo. Só com Jesus como salvador. Mas não tem ele como Senhor. E eu estava conversando com o Daniel, lá na República Dominicana. Eu disse, Daniel, tem gente que vai para o céu, mas ele vai raspando. Não é. Tem gente que vai para o céu, mas vai raspando. Mas não aproveitou do senhorio dele. Quando eu digo, das benesses. Olha, eu falei até difícil agora. Das pensas dele. Sabe o que eu estou te falando? Tem gente que vai para o céu, mas não vai ter. A coceira dele. Sabe, a coceirazinha dele. Sabe, ele vai para o céu, mas nunca teve sentado no colo do pai. Ele vai para o céu, mas nunca botou o garfo e pegou um pedacinho da carne do pai. Quando eu vejo minhas filhas fazerem isso, que alegria eu fico. Incrível, eu fico toda alegre, irmã. Eu digo assim, eu penso assim comigo. Só uma filha que tem amizade com o pai faz isso. Que se ela tiver medo do pai, ela não faz isso. Não, não vou não. Meu pai vai, caramba, o que? Me dá um tapaço aqui na frente, não sei o que. É verdade ou não é? E tem gente aqui que já teve pai assim. Não é verdade? Eu? Não, não estou falando que o pai era ruim. Era da antiguidade. Mas ainda bem que a Bíblia diz que era da antiguidade. E agora hoje também. Jesus é Senhor. Lá, vê o mesmo versículo que eu falei? Da antiguidade. Mas pode pegar agora também. Então, nós precisamos entender que quando Jesus sobe, ele diz, olha, eu vou... Agora, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Eu só preciso entrar nisso. Jesus como Senhor e Senhorio, ele reúne, ele reúne doze discípulos. Zília, ele ensina doze discípulos. E os doze discípulos ficavam andando com Jesus. Na verdade, todo discípulo andava para lá, andava para cá, dormia com ele, andava com ele, comia com ele, descansava com ele, sofria com ele. Na verdade, tudo isso. E ficava assim. Ele sabia. Não é problema não. Fica aí atento. Quando, depois da multiplicação do peixe, depois da multiplicação do pão, eles já ficaram atentos aí. Se faltar, o chefe está aí. Não se preocupa não. Se faltar, mas como é que é? Lembra aquela da moeda, que não tinha dinheiro? A gente estava sem dinheiro nenhum. Rapaz, ele foi lá, mas do peixe. Lembra que ele falou para Pedro? Rapaz, Pedro, o primeiro peixe que você pescar, você vai ver uma moeda lá, tu vai ver, pega lá. E a moeda, você paga para mim, paga aí o imposto. Então, aí, Jesus quando vai embora, mas não, Jesus. Não, mas não. Sabe o que Jesus falou para mim? Para ele, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, vocês vão ficar pendurados em mim. O resto da vida. Vocês vão me ter só como salvador. O resto da vida. Salva aqui minha dívida, Senhor. Salva aqui meu problema. Agora, quando vocês precisam me ter como Senhor. E eu vou para o Pai. E quando eu for para o Pai, e você não me tem só como salvador. Vocês vão me ter como Senhor. E vocês vão me ter como juiz. Vocês vão se lembrar de mim. Aí, olha só. Enquanto eu estou com vocês, vocês não vão fazer praticamente nada. Vocês só vão ser participantes do milagre. Sei lá. Jesus pega, abençoa o pão e dá na mão dos discípulos. Discípulos. Rapaz, aquilo ali virou uma padaria no deserto. Ele não tinha peixe. Jesus abençoou o peixe e ali virou uma peixaria. E todo mundo, meu irmão, pegando. Imagine que o peixe não passou cru. Passou tudo fritinho, quentinho, gostoso. Na mão de todo mundo. Aí, aí, na hora de... Ih, Jesus vai embora. E aí, cadê o peixe? Cadê o pão? Teve uma hora que Pedro e João estavam descendo. Estavam indo na porta famosa. Na hora da oração. Vê um coxo, um aleijado, pedindo umas molas. E ele disse assim. Aí, o cara, me dá um dinheiro. Rapaz, quem está falando isso sou eu. Rapaz, quando ele disse assim, me dá um dinheiro. Ele disse, não tinha. Olha só. Ele não tinha. E aí é que dá. Qual é o nosso comportamento? Quando não temos. Quando ele disse, eu não tenho. Ele disse, eu não tenho. Ouro, eu não tenho. Prata, também não. Eu tenho uma coisa. Não, eu tenho uma coisa. Hum, eu tenho. João, nós temos João. Nós temos o quê? Ah, charabaca. Lembra o que ele fez com o cego? Lembra o que ele fez com o Lázaro? Lembra o que ele fez com o marido da... O que é que tem? João, João. Você lembra o que ele fez com o Lázaro e com o filho da viúva de Naim? É, irmão, se ele fez aquilo com o morto, esse cara está vivo. Rapaz, eu estou aqui, eu estou todo arrepiado. Eu estou viajando nesse aí, porque eu estou lá nesse negócio. E ele vira e diz, eu não tenho nem ouro e nem prata. Mas olha para nós. Quando o cara orou para a gente, ele diz, quem está falando sou eu. Rapaz, ele começa a ver Cristo. Aí, porque os desesperados vão querer na nossa vida, Caio, aquilo que ele vê em nós. E ele começou a dizer, eu não tenho nem prata, nem ouro. Mas aquilo que eu tenho, eu te dou. O que você tem? Eu tenho o Senhorio de Cristo. Ele domina a minha vida, ele domina a minha alma, ele domina o meu espírito. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata. Mas uma coisa que eu tenho, eu te dou. No nome de Jesus, levanta e anda aí. Aleluia. E Alex, e o pior é que o cara ficou tão assim, que ele ficou assim, olhando para os dois. Ele diz, eu vou te dar só uma ajudazinha, me dá essa mão aqui, vem cá. Eu falei, é no nome de Jesus, levanta. Rapaz, o aleijado saiu correndo. Entrou para dentro da igreja, pulando, saltando. E o pessoal, meu irmão, imagine parar a missa. Não era a missa, eu estou falando missa porque é um negócio assim. Hum, 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 hum. Hum, 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 a igreja da época. Que não podia ver um zzzzzz. Imagina, imagina entrar um homem pulando. Ah, aquilo ali deu um escândalo dentro da igreja. Ah, meu Deus. Aí todo mundo, vai, 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 vai. Eu conheço, nem esse aquele camarada. Vai, 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 vai. Não, olha direitinho, olha para ele, olha para ele. Não, não é aquele aleijado. Não, não é aquele aleijado. Era, agora eu vou te dar uma, uma, uma muito forte. Por que será que Jesus fez um milagre do lado de fora? Porque ele não era senhor do lado de dentro. Tem igreja que Jesus prefere fazer milagre na rua porque não consegue. Tem igreja. Tem igreja que eu estou falando, nem igreja que eu estou falando. Igreja não é isso aqui, não. Essa igreja não é isso aqui, não. Isso é prédio, moço. Isso aqui é santuário. Isso aqui é templo. Isso não é igreja. Igreja, igreja é quando eu e você entramos. Igreja é quando eu e você saímos. A igreja vai onde ninguém vai. A igreja alcança onde ninguém alcança. É por isso que eu digo, a igreja vai à universidade. A igreja vai dentro do ônibus. A igreja anda de trem. A igreja anda a pé. A igreja anda em tudo quanto é lugar. A igreja anda. E às vezes a gente vê Jesus fazendo milagre para os outros. E não faz conosco. Jesus só trabalha onde ele é Senhor, gente. Não se iluda, não. Não se iluda que a gente vai andar de braço d'água com o inimigo. De segunda a sábado. E no domingo ele quer entrar como noiva dentro da igreja. É quando o Amã... É forte isso. Alguém... Mas graças a Deus, eu não ofendo ninguém. Conhecereis a verdade e a verdade... Tem gente que anda de mão dada com o inimigo a semana inteira. E quando entra na igreja, quer sentar do lado do noivo. O noivo diz, olha, eu sei. Que você tem um amante. Você... Gente... A nossa luta não é um ser... Nós que já somos crente. A nossa luta não é pelo um salvador. Porque salvo nós já somos. Porque nós aceitamos. A nossa maior luta é aceitar o Senhor Jesus como Senhor. Porque o Senhor não manda mais nem eu e nem você. Manda a Ele. Já não mais vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Então, não sou eu que mando. Quem manda é Ele. É Ele que diz, se vou, se não vou, se fico, se não fico. E o Senhor diz, vai. E diz, hum... E Jesus faz e diz, não vou. Jesus, eu te quero e tu... Não, mas... O problema não é aceitar Jesus. O problema nem é fazer alguma coisa. Sou sincero. Como eu. Fazer coisas na igreja. O problema é ter Jesus como Senhor. Senhorio de Cristo. É verdade? Então, queridos. O Senhorio de Cristo é além daquilo que você imagina. Então, quando Jesus subiu, Ele diz assim, eu vou subir, mas eu vou preparar lugar para você. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Você não sabe quando, mas eu vou voltar. E palavra de rei não volta atrás. Aleluia! Eu estava ministrando agora. Ali, eu ministrei aquela palavra do corvo e da pomba que Deus me deu para ministrar lá na República Dominicana. Para o culto de manhã e para líderes. Eles ficaram passados. E chegaram uns e diziam assim, eu não conheço nada de arca. Eu pensei que eu conhecia essa passagem da arca. Eu não conheço nada da arca. De tão forte. De tão forte. E Deus me dando revelação. Me dando revelação. Me dando revelação da passagem. Sobre o corvo e a pomba. E o que que acontece? E eu falei assim, a diferença da pomba e do corvo. A pomba é símbolo do Espírito Santo. E tem o senhorio. Ela ama a arca. E ela ama o Noé da arca. Ela ia e vinha cansada. Porque não encontrava lugar para posar. Não demorava muito, Manuel. Ela ia voando. Quando o Noé largou. Eu estou lá na frente. Soltando a pomba. Para poder saber. Quando é que podia sair ou não sair. A pomba. Como igreja. É a noiva. Porque. Deus me deu uma revelação. Naquele momento. Que quando o senhor soltou o corvo. O que que aconteceu? O corvo ia. E na concepção que Deus me deu. O corvo demorava muito para voltar. Para a arca. Eu achei aqui. Deus me deu uma revelação. Que eu falei. Jesus não vou falar isso não. Eu falei. Não. Eu tenho que falar. Aí na concepção. Do corvo. Deus falou comigo. A arca. É a igreja. A arca é a igreja. Noé. É o pastor. O corvo e a pomba. Dois tipos de crente. Forte. É aquele que. No domingo. Vamos botar os dois. Sai da arca. Mas a pomba. Volta rápido. O corvo. Só volta no outro domingo. Por quê? Porque o corvo. Com facilidade. Encontra onde posar. E se alimentar. Pomba. Não. Ela não come coisa morta. Ela não pose em defunto. A única coisa que tinha. Boiano. Era morto. Então ela posava em cima do morto. E ali ela descansava em cima do morto. E Noé ficava esperando dois. Quem está falando sou eu. Dois, três, quatro. Digo. Por que que essa pomba? Por que que esse corvo não volta? E quando. E o pior é isso. Deixa eu terminar. Eu estou falando de senhoria. Estou falando de senhoria. Olha a diferença. E quando. A pomba chegava. Chegava cansada. Cansada. Porque pomba não pose mentira. Pomba não pose engano. Pomba não pose em funicação. Pomba não pose em mentira. Pomba não pose em roubo. Pomba não pose em furto. E quando ela não encontra isso. Ela sai voando e volta para a arca. Irmão isso é forte. E quando ela vai. No domingo. Ela não demora muito. Ela volta para a arca na terça. Quando ela volta para a arca na terça. E sabe quem eu vi? Eu vi Noé fora da arca. Para pegar a pomba. Porque a pomba já veio tão cansada. Que ela praticamente já cai na mão. E ela diz. Quem está falando isso sou eu. Já traz a comida. E diz. Pomba come. E a pomba. A pomba gosta da palavra. A pomba gosta da mão de Noé. A pomba diz. Ela vem e come. Come, 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 come. E Noé. Na minha concepção. Que Deus falou no meu coração. A pomba só levava horas e horas e horas. Dias e dias para voltar. E a pomba não voltava. E quando voltava. Noé pegava a pomba. Perdão, o corvo. O corvo levava dias e dias e dias para voltar. Na minha concepção, tá querido? E quando ela voltava. Noé pegava. Ela pensando que ia pegar. Ela cansadona. Ela não estava cansada. Aí diz. Come. Vai liguinho a ceia. Deus me mostrou algo tão forte. Pensa se é mentira ou se é verdade. Vamos pensar a igreja. Todo o crente. Que come. Querido, por favor. Eu não quero que de repente você faça mentira. Tem pessoas que só venham aos domingos. Está começando agora. Vai dar possibilidade. Agora, eu estou falando de pessoas que querem senhorio de Cristo ou têm. Como igreja, como a sua arca. Como senhorio de Cristo. O que o senhor mostrou para mim foi muito forte. Muito forte. Que quando o corvo voltava. Nem estava cansado. E nem comia. Mas uma coisa. Ele voltava para a arca. Mas só tinha uma coisa que ele fazia. Defecava. O que comia lá fora. A igreja ficou assim. Aí traz tumulto para a igreja. Fofoca para a igreja. Joga um crente para o outro. Para a igreja. Murmura na igreja. Fala mal do pastor. Fala mal do líder. Fala mal do irmão. É porque ele não come aqui dentro. Ele só come lá fora. Porque o Noé dele. Não é o Noé da arca. É alguém que está lá morto. Do lado de fora. Que alimenta ele. E quando ele só chega na arca. Das duas uma. Irmão. Posso falar isso? Não leva como nojeira não. Ele só volta. Ou arrotando. Ou defecando. Senhorio de Cristo é diferente. Dentro da sua igreja. Ele é o Senhor. E se ele é o Senhor. É ele que manda. A igreja não é minha. A igreja é dele. Meus pensamentos. Não é meu. O pensamento. Eu bem sei. Olha aqui a Bíblia. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Irmão. É para todo crente ficar assim. Pastor. Que pensamento é esse? Fala para mim. Qual é o pensamento que Deus tem? O que que ele quer? Sabe. O interesse. O interesse. O interesse. Quanto mais rápido você acende a luz. Mais rápido você tem luz. Quanto mais rápido você se acerca ao noivo. Mais rápido você tem acesso ao prato do Pai. E eu termino querido. Ai meu Deus. Cristo como Senhor e Rei da Glória. Tem o poder e o controle dos portões celestiais. Mateus 16 e 8. Perdão. 16 e 18. Diz o seguinte. Ah não. Isso. Está ali. Mateus 16 e 18. Então querido. Como? Olha só. Presta atenção. Olha onde está o controle da tua vida. Olha com quem está o controle da tua alma. Olha só. Cristo como o Senhor e como o Senhor e Rei da Glória. Ele tem o poder. E o controle dos portões celestiais. Quem aqui já morou em condomínio fechado? Quem aqui já morou em lugar que tem código para entrar? Você já viu isso? Isso, claro. Eu já tive essa oportunidade. Sabe o que? Tem... Só quem é dono tem controle dos portões. Tem código. Portão não se abre. Tem que ter código. E o código tem... Se eu não me engano, são seis dígitos. Eu ia botar seis dígitos. Pois não? Isso aí. Rapaz, esse homem está viajando junto. Rapaz. Ele disse o seguinte. Olha só. Eu vou entrar na dele aqui porque foi fortíssimo. Olha só. Se Jesus tem... Se o Rei da Glória tem o poder e o controle dos portões. Ele disse o seguinte. Tu vai chegar até o portão. Mas para tu entrar, tu tem que ser reconhecido do porteiro. Se não é reconhecido do porteiro, ele não abre a porta. Não. Você pode dar um aplauso. Abre o olho. Nós temos escolinha, gente. Abre o olho. Se a igreja tem escolinha e graças a Deus aprendeu em casa também. Se tu não é reconhecido do porteiro, ele não deixa você entrar. E o Senhor, ele tem controle dos portões celestiais. A minha entrada e a tua entrada vai do código de reconhecimento. Sabe o que é que tem agora aqui no aeroporto? Carlos, agora aqui no aeroporto, já há algum tempo, não muito tempo, mas eu tenho esse cartão. Eu, para mim, por causa das filas, eu tenho esse cartão. Chama-se Nexus. Para quem viaja muito, vale a pena. Na entrada, quando o avião desce, eu já aviso para a Rose. Rose, o avião desceu e eu já vou pegar a mala. Mas e a migração? Eu não passo por imigração. Minha imigração é uma máquina. Eu não falo com ninguém. Eu ponho meu cartão na máquina. Tiro meu óculos. E ele me olha. Você sabia disso? A máquina diz mais para a direita, mais para a esquerda, mais para a frente. Aí faz assim. Aí diz, bem-vindo Wagner. Eu sou reconhecido pelo meu olho. É fácil. Agora, como é que é isso? Não sei. Agora, se existe isso aqui, os portões celestiais. Imagina como ela é em cima. Senão, isso é para me entrar no Canadá. Para me passar a fronteira e entrar no Canadá. Para tu entrar no céu. Tem imigração no portão, moço. Tem imigração no portão. Olha, crente não entra. Evangelico não entra. Cristão não entra. Nada disso entra. Só entra discípulos que tem senhorio de Cristo. E eu termino aqui. Porque eu pensei que ela ia um pouquinho mais adiante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que será que tem estudo bíblico toda terça-feira? Por que será? Obrigado, querido. Pode me dar. Por que será que tem estudo bíblico toda terça-feira? Por que Deus faz isso? Por que Deus levanta pastor? Levanta com pastores. Levanta obreiros para dar estudo. Com o único sentido. Para você não se perder. Porque muitos têm Jesus só como salvador. E não tem como senhor. O que a gente precisa entender é que ele é senhor. Não somente salvador. Que ele é juiz. Ele como senhor, ele julga a tua causa. Agora, deixa eu dar só um passo atrás. O mais interessante. Que uma vez o senhor falou isso no meu coração. Eu fiquei. Uau. Que o senhor falou comigo. Que o meu senhor. Que ele. A Bíblia diz que ele é advogado. O meu advogado. É o meu senhor. Dito o acusador. Mas ele me falou outra coisa. Quando você me tem como senhor. E advogado. Você tem acesso ao meu pai. É o juiz da corte. Ele é o juiz da corte. Tranquilo. Sabe o que ele falou para mim aqui agora? Quando você me tem como senhor. A tua causa. É ganha. Amém. Aleluia. Não importa o que o acusador fala. A tua causa é ganha. Porque eu advogado. Eu advogo a tua causa. E o meu pai assina a tua senha. Fica de pé querido. Vamos ficar de pé. Repita comigo. Senhorio. A tudo o que eu preciso. Reconhecer. De Jesus Cristo. Fecha teus olhos querido. Eu queria que você estivesse um minutinho. Orando. Você que já tem Jesus como salvador. Eu sei que você tem. Agora abraça ele como senhor. Nas tuas decisões. Nas tuas dúvidas. Ele seja senhor. Nas tuas dificuldades. Nos teus problemas. Ah. Nas tuas angústias. Ele é senhor. Reconhece o senhorio de Cristo. Reconhece o senhorio de Cristo. Reconhece o senhorio de Cristo. Ah Deus. Esse é teu povo senhor. Esses são os teus filhos senhor. Pai. Nós somos noiva. E queremos o senhor ter tanta amizade contigo. Nós queremos o senhor se achegar a ti. Senhor. Reconhecendo o senhor como o senhor. Sobretudo. Sabemos que tu é salvador. Nos ajuda a entender mais e mais sobre ti. Senhor o que aprendi hoje. Diga para ele assim. Não deixa sair isso do meu coração não. Me ajuda a dizer como salmista dizia. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Me ajuda a ser reconhecido nos portões. Me ajuda a ser reconhecido por ti senhor. E quando o senhor me vê. Saber quem eu sou em ti. Senhor. O senhor é meu senhor. Querido da minha alma. O senhor que tem poder no céu e na terra. Teu senhorio me dá acesso. As minhas causas serem advogadas por ti. E por te reconhecer como senhor. Eu tenho acesso a teu pai. Que é o juiz. E que vai dar. Julgar esta causa. E com certeza. Vai julgar em nosso favor. Abençoa a tua igreja papai. Abençoa teus filhos. Nós te reconhecemos como senhor e salvador. E eu quero abençoá-lo senhor. A cada dia. Ensina-nos senhor a reconhecer. O altar. Ensina-nos a reconhecer o noé da arca. Ensina-nos a reconhecer. Senhor amado. E as nossas fraquezas. Para poder senhor. Não abrirmos. E não pecarmos. Ensina-nos a respeitar. O meu irmão. A minha irmã. Sem a qual. Senhor amado. Não te veremos também. Senhor abençoa a tua igreja. E coloca no nosso coração. A certeza do teu senhorio. A cada momento da tua nossa vida. E que ninguém me engane. Ninguém nos engane. Senhor nos ensina a ser. Senhor pomba. Dentro da tua casa. Senhor e nos livre senhor. Do corvo. Tua benção seja com a tua igreja. Senhor que está aprendendo. Como eu também estou aprendendo a cada dia. E senhor. E regozijando. De poder dizer. Como igreja que somos aqui em Toronto. Que já não mais vivamos nós. Mas que Cristo viva em nós. Em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Pode dar um aplauso ao senhor querido. O senhor te abençoe. Grande e soberanamente. Sazadeus. Tome o seu assento um instante. Que o senhor nos ajude. Jesus não é só o salvador. Ele também é senhor. Nós não podemos cometer o mesmo erro que Israel cometeu. Israel só queria um rei. Mas não queria um salvador. É. E nós não podemos cometer o mesmo erro. De querer só o salvador. E não aceitá-lo como o senhor. Que Deus abençoe o nosso pastor. E a Deus seja a glória para sempre. Querido. Já vamos ofertar. Já vamos estar terminando a nossa reunião. Algumas considerações. Primeiro. Todos os supervisores que foram comunicados pelo Text Message hoje. Através da missionária Gisele. Terminando essa reunião. Esperem aqui à direita. Por favor. Nos primeiros bancos. Pastor Wagner tem uma palavra para todos os supervisores. Queridos. O Ministério Veras estará aberto quinta-feira. A partir das três PN. Para doações. E também para servir aqueles que estiverem precisando de alguma coisa. E de repente exista ali no Veras que possa lhe servir. Outra observação. Alguns meses atrás nós lembramos os irmãos. De que as doações para o Veras. Ou qualquer doação. Ela não venha deliberadamente. Ou seja. Você não traga a vontade e deixe por aí em qualquer lugar na igreja. Então nós estamos tendo novamente o problema de acúmulo de doações. Que são deixadas e não há comunicação. Quem trouxe. Por que trouxe. Nós temos que administrar isso junto do Veras. Então não deixe doações por aí. Por favor. Outra coisa. É interessante, irmãos. O tanto de casacos e bíblias que ficam nos bancos. Ao final das nossas reuniões. Eu não sei como é que você está fazendo a campanha de leitura da Bíblia em casa. Sem a sua Bíblia. E no tempo de inverno, irmão. Casacos ficavam aqui. É uma coisa que só a eternidade vai nos revelar. Então cuidado com os seus pertences. Quando você trouxer alguma coisa. Leva para casa, irmão. Leva sua blusa, seu casaco. O que tem de casaco aí, irmão? É uma coisa impressionante. Então, que Deus abençoe o seu carinho para a conversa e a obra social da igreja. Procure a irmã Adriana qualquer dúvida. Tá bom? E também nós queremos novamente dar bem-vindo a irmã Fátima. Que está lá atrás. Mais uma vez está nos visitando. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Ela já esteve outras vezes conosco. Há mais alguém que está nos visitando pela primeira vez no estudo bíblico? Não? Amém. Queridos, os nossos serviços continuam com uma diferença. Quinta-feira. Aleluia. Escola Bíblica de Obreiros. Quantos podem dar graças a Deus. Chegou o grande dia. É um evento muito esperado por esta igreja. Muito aguardado. Irmãos, não esqueça. Se você não fez a sua inscrição, você tem que fazer hoje. No máximo, quinta-feira. Que quinta-feira vai ser aberto. Para você pegar o gosto. Mas sexta e sábado, que são aulas fundamentais, já não é mais aberto. Para quem não estiver inscrito, faça a sua inscrição. E veja com o departamento infantil a participação do seu filho também. Adolescentes, verifique com os seus líderes a sua participação também. Deus seja louvado por isso. Glória a Deus. Vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Façamos isso com alegria. Jedi, um louvor aí. E todos os que trouxeram a sua oferta e o seu dízimo. Traga ao altar agora, para a glória de Jesus. Vamos ofertar. Seja sempre exaltar. Seja sempre exaltar. Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória correr em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Tu vai ser o Filho de Deus. Senhor, Deus abençoe com todas as sortes de Deus. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor, seja sobre a tua vida, a tua casa. O Senhor te abençoe. Te abençoe sobre todas as vossas necessidades. A bênção do Senhor seja sobrenatural na vossa vida, na vossa casa. O Senhor te abençoe grandemente em todas as áreas. Nós temos aqui na minha mão também, uma oferta de gratidão. Ficamos muito felizes. Eu quero ver a reação da igreja. O nosso querido irmão Nazareno disse, pastor, está aqui a minha oferta de gratidão. Porque Jesus me deu um novo emprego. Vocês podem abrir uma porta. Então está aqui. Deus seja louvado. Então querido, só quem não está trabalhando sabe a dificuldade do que é. Não está trabalhando. Então querido, quando passar perto do Nazareno, dê um abraço nele, cumprimenta ele. Dê um olho feliz por você, sabe? E se você não está tendo trabalho, aperta a mão dele e diz, Deus deu para ele. Eu reconheço a bênção dele. O Deus dele é meu também. E Deus vai abençoar você também. Amém, queridos? Estenda sua mão aqui para nós orarmos. Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus. Te louvamos, te adoramos, te glorificamos. Reconhecendo que o Senhor é Deus para a glória de Deus. Pai, pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, sobre os dizimistas, sobre os ofertantes da tua casa. Nós glorificamos o teu nome e pedimos que a tua bênção seja sobrenatural na vida dos teus filhos. Porque nós, Senhor, dizimamos porque reconhecemos que o Senhor é Senhor sobre a minha finança, sobre a nossa finança, sobre a nossa casa. E nós ofertamos pela gratidão, porque tu és tão bom. Por isso te adoramos e pedimos que seja sobre 30, 60, 90, 100 vezes mais sobre a vida dos teus filhos. E repreende todo o mal, Senhor. Muito obrigado, eu te peço, leva-nos em paz, leva-nos em segurança. Nos dá, paizinho querido, um sono maravilhoso, tranquilo de paz. Ainda que possamos ter alguma dificuldade, mas sabendo que o Senhor é Senhor nas nossas vidas. E o Senhor tem o controle das nossas vidas e da nossa situação. Por isso eu já abençoo na tua igreja e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Seja com tua vida, tua casa e tua família. E também com a igreja do Cordeiro que espera a sua vinda. Eu te abençoo em nome de Jesus. Quantos dizem? Amém! Deus te abençoe, querido! Deus te abençoe, querido! Jesus Cristo 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 Cristo